Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansada e volta na segunda-feira. Lembrando a vocês que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu em seguida vou dizer para vocês aqui quem é que vai responder as perguntas que vocês mandaram, está bem? Falando em perguntas, lembro que vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. A gente responde a todas as perguntas que vocês mandaram, embora a gente saiba que o volume é muito grande de perguntas que vocês mandam. Está bem? Que bom! Eu prometi que hoje eu ia falar sobre a Direito de Família e Sucessões e quem vai responder as perguntas de vocês. Quem está aqui comigo hoje para responder as perguntas e todas elas serão respondidas é a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Machado. E como vai o senhor? Tudo bem, o senhor vai maravilhosamente bem. Mas o que eu vou fazer? É assim mesmo. Tudo bem, Rafaela. Vamos então às perguntas, porque elas são muitas e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Eu vou até colocar os óculos aqui. A primeira pergunta é de uma anônima. Ela diz que está casada há apenas um ano, mas a união não está dando muito certo. Posso pedir o divórcio com tão pouco tempo de casamento? Que cuidados preciso ter na hora do divórcio? E daí, doutora? Ela pode sim pedir o divórcio, basta o desejo dela de se divorciar. Então, independentemente do tempo de relação, hoje basta o desejo para que as pessoas se vejam divorciadas. De qualquer forma, em relação aos cuidados, se eles não tiverem filhos, dá para ser feito inclusive esse divórcio extrajudicialmente, via tabelionato, o que garante a rapidez desses processos de ruptura. E mesmo com um ano de casado, ou menos, isso pode vir o divórcio? Então, em 2010, com a emenda constitucional 66, esses requisitos, outrora exigidos, não são mais, ou seja, aquele prazo que teria de esperar dois anos até pedir, separado de fato, para pedir a separação, para pedir o divórcio, já não é mais exigido. Então, temos aí mais de uma década em que basta o desejo de um dos casais, tendo em vista que é um direito potestativo, para que um deles, ou qualquer deles, ou ambos, para que ambos se vejam divorciados. A pergunta agora é do Augusto, e o Augusto diz o seguinte, crio o meu enteado desde quando ele tinha um ano de idade. Estou providenciando a inclusão dele, do meu nome, na certidão de nascimento dele, sem excluir o nome do pai. Quando tudo estiver certo, o meu enteado poderá ser meu herdeiro naturalmente, o que preciso fazer para que isso aconteça? Ele quer dar uma parte da herança dele, o Augusto quer dar para esse enteado. Certo. O que a gente vê é que essa relação, ela já está consolidada, né, Machadinho? Já existe a posse de estado de filho, então, que é justamente essa consolidação dessa relação paterno-filial, que hoje nós chamamos de parentalidade socioafetiva, que independe dos vínculos sanguíneos. Então, sim, desde o provimento 83, de 2019, ele pode incluir, uma vez reconhecida essa paternidade socioafetiva, ele pode incluir o nome dele como mais um pai na carteira de identidade desse filho, o que é uma sorte, né, um filho que tem dois pais. Então, sim, e a partir, uma vez oficializada essa paternidade, essa relação, esse vínculo pai-filho, todos os efeitos daí decorrentes passam a viger. Então, naturalmente, como ele coloca ali, os efeitos dessa paternidade, como o direito à herança, mas também o dever de prestar alimentos e todos os deveres inerentes à paternidade passam a valer. Que bom. E o que precisa fazer para que isso aconteça, doutora? Basta que ele faça o requerimento para que ele tenha o nome dele incluído no registro de nascimento, no registro de identidade do enteado, barra filho, né? E na questão da herança, também, isso aí é líquido e certo. Líquido e certo. Está certo. O senhor Daniel mora na cidade de Canoas, é ele quem pergunta aqui. No caso do falecido ter vivido com a companheira durante 25 anos, o patrimônio que o falecido já tinha, a companheira tem direito à herança? Ou somente tem direito a receber a herança, de herança o que foi adquirido durante o tempo em que viveram juntos. Não eram casados e também não tinham contrato de união estável. Eu e meus quatro irmãos temos que tipo de direito ao que meu pai tinha de patrimônio. Sou telespectador do programa. Mas que bom, Daniel. Um grande abraço para você e um grande abraço para o pessoal aí de Canoas também. E daí, doutora? Essa companheira, ela tem direito aos bens que eles adquiriram durante essa relação. Aos bens pretéritos anteriores ou mesmo doados com cláusula de incomunicabilidade, todas as cláusulas de empenhorabilidade, incomunicabilidade e provindas mesmo de herança, ela não tem direito. De qualquer forma, ela tem direito a metade do patrimônio desse ex-companheiro e da outra metade ela concorre em igualdade de condições com os filhos. O telespectador refere que ele seria ele mais quatro irmãos e o que dá para perceber é que ele seria filho tão somente do falecido. Então, na realidade, ela concorre com esses filhos desse casamento em relação aos bens particulares. A pergunta agora é da dona Marisa. A Marisa diz o seguinte, meu avô, que tem 69 anos e completa 70 este ano, é um guri, né? Como se dizia em São Gabriel, é um gurizão. Pretende se casar com uma mulher que tem 40 anos de idade. Estamos assustados, pois não acreditamos na relação. Que cuidados devemos ter para que não haja exploração por parte dela nesse relacionamento? Tem algum cuidado que eles podem ter, doutora? Pois então, tem um artigo, que é o artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Esse artigo sofreu severas críticas da doutrina e uma corrente defensora também. Alguns dizem que essa norma que obriga o casal, a pessoa com mais de 70 anos, casar pelo regime da separação obrigatória de bens, seria uma proteção para evitar relacionamentos baseados meramente ou com cunho meramente patrimonial. De qualquer forma, existe uma parcela da doutrina que defende que estariam se ferindo o direito de autonomia, o direito da dignidade dessa pessoa idosa. Então, essa preocupação dela tem que ser vista com reserva. É o que eu diria, assim, né, Machado? Que eu vejo dessa forma porque nós não podemos presumir que esses relacionamentos tenham tão somente cunho patrimonial ou financeiro. De qualquer forma, se for o caso, ela pode, se ele for interditável, por exemplo, ela pode se valer do Instituto da Interdição. E aí sim, aí seria outro cenário. Mas, essa norma existe para estar na lei e, a priori, o objetivo dela é proteger as partes. Então, essa norma já existe no nosso ordenamento. Pois é, a lei exige que seja assim. É, ele será obrigado a casar, ter essa relação pelo regime da separação obrigatória de bens. Tá bom? Então, tá aí. Então, a dona Marisa não precisa ficar muito preocupada porque o avô dela vai ser resguardado na hora de casar. A dona Luciana, ela pergunta o seguinte. A situação do meu relacionamento não está muito boa. Percebo que o meu companheiro quer se separar. O que eu não quero que aconteça. No caso de haver separação, como fica o apartamento que compramos juntos? Temos uma união estável registrada e dois filhos juntos. E daí, doutora? Pois então, voltamos ao basta querer para se divorciar. Então, independentemente, infelizmente, do desejo dela, ela vai vir a se ver divorciada. De qualquer forma, ela tem direito a metade desse apartamento, a metade do valor desse imóvel. E, ainda, tendo em vista que eles têm filhos, ela tem direito a permanecer nesse imóvel até que se efetive a partilha. Então, isso também é compreendido como um direito de alimentos, engloba a moradia. Então, ela tem o direito de permanecer nessa casa até efetivar da partilha e terá direito a metade do valor desse imóvel quando dá partilha de bens desse casal. Me diz uma coisa, doutora Rafaela. Ela pode comprar dele essa parte, o que resta, ou não? Claro, ela tem direito, inclusive, de preferência nessa compra. Ela tem direito de preferência. Ah, que bom. A pergunta agora é de um anônimo. E esse anônimo diz o seguinte, eu moro com uma pessoa há 14 anos. Ela comprou um terreno bem antes de eu vir morar com ela. Como tinha um nome negativado, colocou no nome do irmão dela, que fez uma procuração para ela. Aí ela foi pagando, mas depois ela se separou, ela parou de pagar. Quando eu vim morar com ela, ela morava de aluguel. Resolveu construir nesse terreno, só que como ela deixou muito tempo sem pagar, a dona do terreno entrou na justiça. Como a gente não tinha como pagar, procuramos a defensoria pública. E aí está na mão deles. Faz mais ou menos quase dois anos. Eu queria saber se tem o direito nesse terreno também, já que nós temos uma união estável. Nós construímos uma casa junto nesse terreno. É cumprida a pergunta, é de um anônimo, mas a doutora Rafaela está aqui para responder tudo. Está bem? Vamos lá, doutora. Certo, Machadinho. Em relação a esse terreno, esse terreno foi comprado pela parceira dele antes dessa união. Então, ele não teria direito ao terreno, talvez seja inclusive de terceiro, pelo que consta. Não se sabe bem de quem é. Se é dessa parceira dele ou mesmo de um terceiro. E em relação à casa que eles construíram juntos durante o período dessa relação, sim. Então, o que foi construído em cima desse terreno, ele tem direito à metade. À metade? Pois é. Então, tá. Vamos lá para o nosso pequeno intervalo. Nós vamos fazer um intervalo, mas ele é bem rapidinho aqui. É só o tempo da doutora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direitos de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Rafaela Barros, que está respondendo às perguntas que vocês nos mandam. Por falar em perguntas, eu quero dar os endereços para que vocês façam as perguntas de vocês. Pode ser desse assunto ou de qualquer um assunto que é tratado durante a semana. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. qualquer um desses endereços, vocês respondem, vocês chegam às perguntas para a gente responder aqui no programa. A gente não, a doutora Rafaela, no caso de hoje. Tá bem? A pergunta agora é a do Mário. Mantive durante alguns anos uma união estável. Durante esse tempo, adquirimos alguns bens. Hoje estamos casados em regime de comunhão parcial de bens. A minha pergunta é, caso ocorra uma separação, somente o que foi adquirido após o casamento e que será dividido em partes iguais ou também entra nessa partilha de 50% o que compramos quando tínhamos uma união estável? Pergunta ao Mário, doutora. Então, eles tiveram uma união estável, pelo que eu entendi, antes do casamento, não regulamentada. E depois eles casaram e escolheram o regime legal. Se presume, Machadinho, quando não é eleito o regime de bens que o casal quer, que é o regime legal. Ou seja, o próprio, o mesmo regime da comunhão parcial. Então, os bens adquiridos conjuntamente, antes desse casamento, também entram nessa divisão de 50% ou 50%. Assim como os bens adquiridos no casamento, né? Ah, pois é. Isso que eu ia perguntar também. Se os bens adquiridos durante o casamento, também entram na partilha. Também entram na partilha. A pergunta agora é do Estevão. Tenho dois filhos com a minha esposa. As crianças ficavam comigo sempre aos finais de semana, mas faz mais de seis meses que elas ficam na minha casa de quarta a domingo. Vou ter de continuar pagando a pensão acordada, mesmo os meus filhos ficando comigo grande parte do tempo? Pergunta ao Estevão, doutora. Pois é. É uma situação em que, na realidade, essas crianças, elas têm a sorte de conviver mais tempo com esse pai, né? Então, isso também tem que ser visto com reserva no seguinte sentido. Não é tão somente o fato de que ele passou a ficar mais tempo com as crianças, que poderia alterar, ensejar aí uma revisão alimentar. Normalmente, se exige um fato que comprove a impossibilidade dele de continuar alcançando os alimentos fixados, né? Que ele já está obrigado. De qualquer forma, é possível que ele ingresse com uma ação revisional para que ele veja, enfim, situe o juízo desse cenário que eles estão vivendo e aí, sim, possa ser revisada essa pensão. E aí, outras circunstâncias vão ser analisadas. A possibilidade materna, as possibilidades dele, se as necessidades das crianças seguem as mesmas, como elas estão sendo supridas, uma série de coisas. Tá bem. A pergunta agora é de uma anônima. Meu casamento não estava nada legal. Decidi, há dois meses, sair de casa e levei os meus filhos. Perdi os meus direitos ao fazer isso? Perderei parte dos bens a que teria direito? Pergunta essa anônima aqui de novo. Não diz aonde é, mas é uma anônima. Com a separação, de fato, com esse rompimento, esse afastamento dela, do lar, o que acontece é o fim, a extinção da comunhão de vida. Então, na realidade, o regime de bens cessa, mas, ainda assim, ela não perde os direitos. Então, somente por ter alterado o lugar de residência e de moradia juntamente com os filhos, ela segue tendo o direito à divisão desse patrimônio constituído com o pai dos filhos dela. A pergunta agora é da dona Estefânia. Tive uma união estável durante 20 anos. Agora ele faleceu. Os bens que ele tinha e os que adquirimos juntos ficarão para mim? Não tivemos filhos e ele não tinha filhos antes do nosso relacionamento. Pergunta a dona Estefânia. Antes se discutia se os bens que a companheira herdaria seriam tão somente os bens adquiridos onerosamente em conjunto ou se ela também seria herdeira desses bens particulares. Tendo em vista que, nesse caso, não existem descendentes nem ascendentes, ela tem direito à totalidade dessa herança. Então, todo o patrimônio do decujus vai para ela. Se houver ascendentes, o que acontece, doutora? Aí ela concorre com os ascendentes. Concorre com os ascendentes. 50% é dela e... De qualquer forma, ela tem direito à ameação. Então, o que foi adquirido durante essa união, os bens comuns, ela tem a ameação dela. Dos bens particulares, ela herdará em concorrência com os ascendentes. A pergunta agora é do Sérgio. Fui aconselhado por membros da família a escrever como eu quero que meus bens sejam distribuídos após a minha morte. Posso fazer isso? É válido? Não precisa de cartório e de testemunhas para fazer essa doação? Pois bem, né, Machadinho? O que nós temos hoje, o ordenamento jurídico, ele disponibiliza a figura do testamento. Que é um ato solene em que o desejo da pessoa, o último desejo, vai ficar formalizado e esse documento, então, tem validade. Com o tempo, essas exigências de número de testemunhas, o fato de o documento ter de ser lido em alto e bom tom na frente de testemunhas, eles têm sido flexibilizados. Então, o que importa, efetivamente, é que reste claro, e agora com a tecnologia também isso tem mudado, né, que reste claro que, no momento, o que ele queria, qual era o desejo dele, qual o desejo dele em relação ao patrimônio dele em caso de falecimento. Doutora Rafaela Barros, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Conversei há pouco com a senhora e tive um prazer muito grande em recebê-la aqui no programa. Lembrando a vocês que estaremos de volta para mais um Consumidor em Pauta. Até lá!